Olá! Está começando mais um UERN TV Esporte. O Brasil venceu a Sérvia por 3-7 a 2 ontem na Liga das Nações de Vôlei Feminino. Mesmo sem a oposta Boscovic, as europeias deram trabalho para as comandadas de José Roberto Guimarães, que precisaram do sete desempate para vencer mais uma na competição. Do lado do Brasil, Thaísa e Mayara Basso tiveram grandes atuações. O lutador potiguar Felipe Bunes irá estrear amanhã no UFC. Após conquistar o Cinturão dos Moscas no Legacy Fighting Alliance, ele conseguiu o contrato com o UFC. A estreia do atleta no octógono será neste sábado em Las Vegas. Felipinho possui um cartel com 19 lutas, sendo 13 vitórias, 8 delas por finalização e 6 derrotas. O potiguar de Mossoró anunciou ontem a contratação do técnico Robson Melo. O profissional de 44 anos chega para comandar o time na sequência da Série D e já esteve à frente do primeiro treinamento com a equipe ontem mesmo. Seu último clube foi o Caeté, no Pará. E esta foi mais uma edição do Erne TV Esporte. Até mais!